E aí, pessoal! Estamos aqui no Payday 2, dessa vez num assalto de banco de dinheiro no Dead Wish. Dead Wish! É, o Frank começou a sala antes de eu apresentar o geral, mas tá tudo bem. Se apresente, Frank. Eu sou o Frank, estamos mais uma vez no Payday, e eu vou estar de John Wick. É, e ele esqueceu de tirar todo o peso dele. E é aqui que o nóis tá o Jack Tequila. Falei, galera. Beleza. Ele é aquele ânimo totoso, gostoso. Deixa eu ver aqui. Mega ânimo. É contagiante o ânimo dele. Vixe. Espera aí. Ah tá, essa bosta, esse pau aqui. Deixa eu pegar aqui e vou colocar uma faca de cozinha. Vou colocar uma faca aqui. E aí, de seis de stealth. É todo mundo pronto? Não, tem um tal de Breno aí que tá com 49 de detecção. Ah é? Sei não, eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer com ele agora, hein? Tipo um kick? Não, não sei, velho. Ah, é, é. Caraca, velho. Eu previ. Triste, cara. Cara, eu previ. O que aconteceu? Gente. Me espere, me põe. Faz isso, paladino mascarado. Ai, ai. Vamos lá. Vamos o que? Vamos. Ei. Começamos no meu lugar favorito. Vamos ver aqui que um está a situação. É, tem um guarda aqui, tem um guarda. Deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa que eu vou, deixa que eu vou que eu pego o cartão. Tá bom, vai lá pegar o cartão. Eu vou abrir a porta aqui. Não, o Jack abre. Ah, Jack! Jack! Tá chegando o arrombador de portas, cuidado. Uh, tá chegando o arrombador. Beleza, eu vou buscar. Olha, eu vou pegar a Tauba. Ah, já vou avisando. A parte de trás aqui tá aberta das menininhas, ou seja. A parte de trás das menininhas tá aberta? Esse pessoal aí, só no, só no, tudo levando por trás. Tudo levando por trás. Tá levando tudo por trás esse pessoal. Cartãozinho não tá aqui. A linha tá aqui. O Adrio eu já achei, tá aqui atrás também. Quem que pôs esse M? Ih, caraca, ferrou. Ih, tá tocando a pizza aí, ó. O negócio já tá refeito aqui. Jack, louco, tá loucão, João. Se o cara tá suspeitando de vocês aí. Ah, vá. Ah, é mesmo. Deixa eu dar a volta agora. Não vai se eu proceder. O Jack lutando aqui só no box. É o Rock. É o Rock. É o Rock. Beleza, é o seguinte. Eu vou esperar os caras entrarem na zalinha. Não é que esperar entrar na zalinha tá ferrado, velho. Por que? Eu vou matar. Vou aliquinar. Eu vou destruir. Vai ser... vai ser... Ai que susto. Ó o guardinho mano. Cuidado. Guarda. Onde está o guardinho? 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 Ok. É hora de fazer isso. Ah... Você falou que aqui atrás estava aberto, seu animal. Vá embaixo. Acabei... Não vai lá não. Não vai lá na baixo não. Eu ia matar as mina. Calma. Não vai lá não. Vai lá não. Cidando. 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 Ai merda. Cadê a segurança? Cadê a segurança? Cadê a segurança? Onde? Tem um tiozinho atirando em mim. Vai 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 vai. Todo mundo fala no site. Procura a segurança. Partiu morrer. Vai vai. Procura a segurança. Vai 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 vai. Vai vai vai. Eu estou morto. Estou respondendo aqui. Peguei minha puta. Agora eu preciso ter mais de dormir. É isso aí galera. É isso aí galera. É isso aí galera. Eu caí. Pô Jack como você conseguiu. Como você caiu cara? O cara começou a atirar tudo em mim. Ah me ajuda ai viu. O cara começou a atirar tudo em mim. Ih CSI. O cara começou a atirar tudo em mim. O cara começou a atirar tudo em mim. O cara começou a atirar tudo em mim. Ah, depois eu edito isto aí. Não xí. Ah não, relaxa gente. Date this. A gente corta essa parte. Vai de noutra e fala. Já vamos da base. Vamo lá. T modo. Eu vou dar um error. Ok? Pronto. 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 E vou comprar um cartão. Uma safinha. Como você vai ver. Então vai ler. Os meus associados vão ver o cartão. Você vai encontrar. Põe aqui ó, here car park. Aí ta de novo. Bora. Jacky tequila. Jacky. Agora Jacky, Jacky. Jacky tequila. Bora, bora, bora. De novo, segunda tentativa. Opa. 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 Vamos lá, agora vai se cagar, hein. Eu vou lá, vou quente no cartão, hein. Tô nervoso. Tô embrazado. Tô embrazado. Tô nervoso, hein. Eu vou abrir essa porta aqui já. Corre, João. Ah, me ajuda aí, meu. Não. Não tá aqui. Ai droga, segurança. Segurança tá indo aí. Sem felicidade, nessa linha lá. Caraca! Ferrou. Abra aqui, bora aqui, bora! Abra aqui, bora aqui, bora aqui, bora. Abra aqui, bora aqui, bora aqui. Abra aqui a porta, bora aqui, asylum! Ih Shell! Opposta, guardinha mano! Miss brinquedos e eu tenho? Tendo é guardinha, tem dois guardinha. leans. its brinquedo e mc Vamana. Ih cara! escuro 사진ux. Sai um. O meu r SAM PELₓ agradeço! Pera, 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 pera. Tive uma ideia. Mata ele. Pode matar, pode matar, pode matar. Oxi. Ah, o cara que me viu, velho. Não podia, foi eu que vacilei. Não, é que o MC Brinquedo veio atrás de mim, tá ligado? Aí eu não vi o MC Brinquedo dando a volta. Aí, tipo, quando vocês mataram, ele me viu, entendeu? Não viu vocês. Não, 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 deixa eu preparar os babus de novo. Vamos lá, hackear o sistema. Já coloquei o hackear o sistema. Ah, então eu vou comprar a Buddy Bag. A sua atenção ao detalhes é impressionante. O tempo para a ação está agora. Ready? Ready? Jack. Jack. Uh-huh. Go, go, go. Tô chorando a tentativa. Vamos lá. Tô embrazado em cima do cartão. Quero que se dane agora. Ok, câmera. Você tem que ir lá. Cuidado. 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 Cuidado, rapazes. Vamos começar. Cuidado. Cadê o Jack Tequila? Já vou liberar aqui. Vamos nessa porta aí, Jack Tequila. Tô arrombando, caralho. Senhor, eu sou da arrombada, hein? Eba. O cara já fez o serviço completo aqui já. Pedi o giro já. Ejn. Que é? Isso aí. Ó, eu pedi, é, 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 que pizza vocês queriam mesmo? Sua Mãe! Eu tô cegando a mulher com laser! Olha o tiozeiro ali! Olha o tiozinho querendo me ver aí, João! Vou ter que meter um teco na cabeça dele! Mete bala! Seguinte, vou pôr o Jumber e a gente vai fuzilar o geral? É, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O Jimmy não está querendo colocar aqui nessa merda. Cuidado, João, Z. Vai! Embrazado, embrazado! Estão em controle! Estão em controle! Todos vocês! E fique baixo! Deixe que você quiser! Aquece que você quiser! Aquece que você quiser! Seguem! 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 Pages! 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 Tem um PG que não está sendo pedido. Puta, tem três cara. Eu estou respondendo um. Eu estou respondendo um. Seguem! Então está certo, Jumeiro. Espera aí, falta outro aqui. Consegui responder. Ih, não. Ferrou. Ah, tá. Mata a moto. Ah, tá. Entendi, entendi. Eu matei uma galerinha aqui, tá? Só avisando. É, eu tive que matar um civil que estava entrando aqui no banco. Quem queria vir na porra do banco? Será que o cara quer vir no banco? Me diz. Não é, mano. Mala sem alça, João. Você que está morto. Vamos prender o máximo que der. Já abri os dois caixas aqui, já. Aí, Jack é roubador. Roubando os três minutos, sim. Ah, você está aqui escondidinho, moço. Não tem nada não que você passar. Cadê um, né? Caraca. Eu tenho seis guardinhas ainda. Eu tenho mais uma guardinha. Vou trazer todo mundo para a caixinha aqui. Pega o dinheiro aqui, senão eu vou pegar. Vem comigo. Segue-me. Pronto. Não pagou nem o serviço. Agora, vamos pegar lá o bagulho? Alguém tira o carro desse segurança daí, por favor? Pega o drill, senão... Estão pegando o drill já. Cara, é inteligente pra caralho. Dá a volta pra pegar o drill. Pega o drill. É, porque eu tenho que abrir a porta. Você vai ter o mesmo trabalho de abrir a porta. Sua loira. Não, é que eu vim pro outro lado, pô. Pô, eu vou ter que abrir a porta de qualquer jeito. É, vim, entendeu a matemática da coisa? Entendi. Fica com pressa, cara. Onde está aí, Jack? Põe a drill, Jack. Jack, põe a drill, senhor Jack. Daí, 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 daí. Tá aqui, Jack, tá aqui ó. Tá na pegada já. Jack tá dormindo no serviço. Jack tá dormindo no serviço. Jack tá dormindo no serviço. Tô gostando disso não, hein, rapaz. Você, move-a! Segue-me! Vem aqui tio, pra salinha do terror. Não, não vou copiar meu bumbum na... Na xerox. Opa, eu também quero. Abre o botão xerox, hein? Ah, tá bom, vai, vai. Eu vou ser primeiro, eu depois. Põe as mãos, hero. É a vez. Sempre que eu faço isso. Também quero, pô. Vem cá. Ah, me ajuda aí, meu. Vem, galera. É o seguinte, galera. Põe as tauba aqui na janela. Você vai pôr as tauba? Pus as tauba. Ainda achei o cartão. Vamos fazer uma edição especial nessa parada? Vai. Mas é a edição especial, galera. Vão voltar. Até quando a gente abrir esse copo aqui, que até então nenhuma treta acontecer. Se acontecer alguma treta, nós varta. É. Nós já varta. Beijinho. E agora eu tenho algo que dizer se você quiser viver. Não me engano. Como ele ousa ver o vidro que eu acabei de quebrar. Seu merda. Agora sim. Super edição. Plim, plim. Abriu. 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 Ah, parkour. Parkour. Deixa eu ir levando dinheiro que eu não tenho nada pra fazer. Eu só leio. Eu não tenho nada pra fazer. Também não tenho nada pra dizer. Só pra garantir esse refrão. Eu vou refriar um palavrão. Vocês devem ficar abrindo as caixas enquanto eu levo dinheiro. Isso aí. Ai, o portão me empurrou. Ih, um vacilão ali, um vacilão ali. Vou me esconder atrás da árvore. Você tem que cordia, porra. Tem. Mas eu me escondi atrás da árvore. Tem dois. E eu tô escondido atrás da árvore. Ah, então beleza. Se o bicho pegar, eu corro aí. Opa, achei mais dinheiro. Até achei também. Aí sim, hein. Agora ficou chiques. Começou legal, o bagulho começou bem. Afinal, nada mais suspeito que um cara com máscara de palhaço dourada, quer dizer, de óculos escuro, abaixado com um saco de dinheiro nas costas atrás da árvore. Ah, com certeza. Não sei nada suspeito, porra. Normal. O que você vai pensar? É trabalhador, porra. Vai pensar que é bandido? Não. É, só um trabalhador, mano. O cara só roubou o banco. É, roubou nessa mente. Ele trabalha com o ladrão, é. Emprego dele. É. Roubou nessa mente. É, porque se não tem ladrão, não tem trabalho pro delegado, pra juiz, pro promotor. E outra, aqui não é serviço pouco, não. Aqui é serviço profissional, rapaz. É. É. É tudo aqui, é tudo autentificado, viu? Tudo... É os políticos, né? Que nos dê essa grande... É. Nossa, essa inspiração, tudo movimento é... Que autoridade pelo Inmetro, isso aí. É. É nós do poder vermelho, porra. Nada não, deixa quieto. Eu não entendi essa referência. Eu não entendi essa referência. Eita, porra. Eita, porra. Matou? Matei. Vem limpar o corpo. Você quer que eu vou aí? Se puder limpar o corpo, tá bom. Porque eu meti bala na cabeça dele. Tá aqui atrás do carro verde. O presuntinho! Vou levar o presuntinho com nós. Isso aqui vai com nós. Vem cá, presuntinho. Vem cá. Não não não, não. Vem cá, presuntinho! Quero. Eita, escutinho! Ah! Vem cá, presuntinho! Tão, 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 tão! Tão, tão... Eu vou botar na bunda do Fred Agora eu vou correr Corre Berg, corre Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg, corre Você viu, você viu O cara atirou no roto O cara finalizou Agora o Berg é o segurança É o segurança da câmera né É o cara da polícia Ah é verdade Agora eu lembrei do vídeo Corre Berg, corre Porra Berg Ele finalizou o cara Corre Berg Nossa, abri Corre Berg Abri 5 copias e 5 teve nada Não tinha carta, não tinha livro Não tinha nada 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 Mano, deve ser Falando de nada, deve ser um saco Ser professor de natação É o que? É um saco ser professor de natação Você ensina, ensina, ensina E o aluno nada O silêncio pelos outros né Alê Três minutos de silêncio pela morte do humor Caso a Bé mandou contrato aqui ó Não, não, ele falou que é melhor sair pro Zorra total que... Porra verdade Praça não tem... né Praça é bom demais pra você Tô outro nível já né cara É, você tá no nível Zorra já Ai 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 Nossa Ih, Jack morreu Ih, Jack morreu É risco da tenente da Xuxa E agora, Antônio, o que que nós vai fazer? Confuá-lo Continuar Continuar Sem parar Continuar 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 Nada 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 Para achar a solução Achei um anelzinho Eita 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 Eita, Giovana Eita, Giovana Amasso de dinheiro Você tem tudo que vem pegar depois, tá? Ai Quero Quero Então vamo Pega só essas coisas aqui e vão vazar Só terminar de abrir isso aqui que eu já tô quase no finalzinho Eita, chegou Gold Tem Gold aqui comigo, hein Quer dar pra mim, eu levo? Pode deixar Tá aqui, vai levando lá que eu vou pegando saco Então vai, pega saco Pula, 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 pula Pula, pula Se viu, filha da pula Vou andar atrás dele Só de zoeira Achei Tauba Isso aí, vacilão, continua andando Continua andando, cara Isso aí Olha pra trás não, olha pra trás não Olha pra trás não, rapaz Olha pra trás não Olha pra trás não Olha pra trás não, rapaz Olha pra trás não, vacilão Olha pra trás não, vacilão Senão você vai tomar um porco Passa reto, passa reto O que manda aqui é o Maikão Ouviu? É mano, conhecemos o Maikão, hein É, sai foda Isso aí É, vazo Vazo Agora eu vou tacar a granada aqui, ó Uhuuu Yeah, we pulled it off Ainda erra, burro Bata aí Loots ars Uma coisa que eu gosto sobre os bancos É o financiamento de crédito É, a gente só queria mostrar pra vocês também Como é que faz pra poder Passar essa fase Fácil, fácil Ah Infelizmente o Jack tem a net do Sérgio Malandro e caiu Mas ele mandou um beijo pra vocês Isso aí foi a piada Falou Falou Tchau Tchau